Como é que você tá vendo essa possibilidade de começar como titular, né? Tem o Aroca suspenso, o Alisson é dúvida ainda, né? O Claudinei pode escolher você pra começar jogando contra o Atlético Paranaense e já aproveitar e falar do que você espera desse confronto com um time que pode ser ou campeão ou vice da Copa do Brasil já no final de semana. Primeiramente, bom dia a todos. O Aroca tá suspenso, sabemos que é uma grande perca. O Alisson ainda é dúvida, não sabe se vai jogar ou se vai. Mas quem for, eu tô à disposição pra fazer o meu melhor. E jogar contra o Atlético Mineiro, ou Atlético Paranaense, sabemos que a torcida acha, a torcida, não sei, a pessoa de fora acha que o Santos ainda não tem objetivo. Mas a gente tem grandes objetivos, sim, porque o nosso objetivo, primeiramente, é honrar o nosso nome, o nome profissional, que atrás do nosso nome vem nossa família, mulher, filho, então a gente tem que honrar, porque a gente é profissional. E a gente tem que honrar também, segundamente, é honrar o nome do Santos, que é muito grande, não é pequeno. Então a gente tem que, esses dois jogos aí, dar o nosso melhor pra acabar o Campeonato Brasileiro bem e pro ano que vem dar um início bem legal também. Alan, uma avaliação até o momento da temporada do Santos, na tua opinião? É, não foi como a gente queria. A gente não ganhou nenhum título esse ano, a torcida do Santos está sempre acostumada com títulos, a gente não... Esse ano passou em branco, mas ano que vem a gente vai trabalhar forte pra chegar em final, como a gente chegou no Paulista, e chegar pra ganhar. Mas esse ano a gente fez um bom trabalho, o Claudinei também veio e fez um bom trabalho, foi acima da expectativa de todos, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, tá à frente de todos os Paulistas, e tá bom. Dentro do seu discurso, você entende que o Claudinei acabou sendo injustiçado? Até como você bem destacou, fez uma campanha excelente à frente dos grandes da capital, e mesmo assim ele não permanece? Dá pra dizer que ele foi, de certa forma, injustiçado pela diretoria? Ah, injustiçado, eu não sei dizer, porque a justiça vem de Deus. Não sou eu que vou dizer se ele foi injustiçado ou não. Sei que ele fez um bom trabalho, é um cara que merece, um cara que mostrou o seu valor quando teve a oportunidade, e a diretoria tomou essa decisão, e nós não temos como interferir isso. Mas eu sempre torci por ele, quando ele chegou eu queria que ele seja bem-vindo, e agora que ele se vai, eu quero que ele seja muito feliz na carreira dele, seja vitorioso. Alan, aqui. Você, em 2009, estreou contra o Fluminense, e acabou saindo em seguida, e agora vive um bom momento com a camisa do Santos. Você acha que esse é o seu melhor momento aqui? Você projeta ser titular ano que vem? Como é que você vê esse seu momento dentro do Santos? É, 2009 foi um momento difícil, que eu estava chegando, cheguei de lesão, do Vitória, estava me adaptando à cidade, longe da minha família. Esse momento, para mim, é um dos momentos mais felizes, dentro e fora de campo. Profissionalmente, eu venho fazendo um bom trabalho, sempre quando eu entro, sempre buscando fazer o melhor. Se precisar, ali, para jogar titular, eu quero me firmar, quero trabalhar para me firmar no Santos, para ser um grande jogador do Santos, fazer história, marcar, não só passar aqui por passar, mas eu quero marcar, ganhar títulos aqui. E fora de campo também está maravilhoso, minha esposa está grávida, está com quatro meses, então eu estou vivendo um momento de sonho. Alan, o Odílio, recentemente, deu uma entrevista aqui para a gente, falando sobre o planejamento de 2014, e disse que o plano do Santos, para o novo treinador que chegar, independentemente de qual for, é trabalhar com um elenco de 28 jogadores. Hoje o Santos tem 36, com a possível chegada de dois, três reforços, isso significa uma limpa de mais ou menos dez jogadores no elenco. Isso já repercutiu, de alguma maneira, aí dentro? A gente já sabe que é comum, em fim de temporada, que haja, os jogadores não gostam desse termo, mas uma lista de dispensas. Você já ouviu alguma coisa por aí? Como que os jogadores têm lidado com isso? Não, o grupo vem sempre, o grupo o ano todo, esse grupo é um grupo campeão, que vem já ganhando títulos atrás de títulos. É um grupo que não tem vaidade, e mesmo quem não vai ficar, eles cumprem como profissionalmente, o seu papel até o final de contrato, sem resmugar, trabalha firme, como é o caso do Duval, o caso do Assunção, que estão falando que não vão ficar, o Renato Abreu, são caras experientes, caras vitoriosos na carreira, e profissionalmente eles têm mostrado que o que eles estão fazendo é um papel de um cara que é vencedor. Alan, o Oswaldo de Oliveira é um dos nomes cotados para assumir o Santos a partir do ano que vem, mas precisa o Botafogo, teoricamente, não chegar na Libertadores, enfim. Vale secar o Botafogo? O que você acha do Oswaldo de Oliveira como treinador aqui para o ano que vem? Cara, eu não torço contra ninguém, eu quero que as pessoas sejam muito felizes, eu sou cristão, eu procuro precisar amar o próximo, como a ti mesmo, e se for Oswaldo de Oliveira, se for quem vinha, que seja bem-vindo, que faça um bom trabalho aqui no Santos, e eu vou fazer o meu trabalho também para estar à disposição para o treinador que vem. O Alan, a concorrência na tua posição é grande, mas você é um dos caras, os substitutos imediatos, por exemplo, tem alguém machucado ou suspenso, você é um dos mais cotados para assumir uma vaga. Existem outras posições que não é bem assim, a gente pega o ataque, por exemplo, tem nove jogadores disputando duas vagas. Nesse processo de limpa, de elenco, devem acontecer alguns empréstimos. se você fosse um jogador que não tivesse com essa frequência entrando em campo e te oferecesse um empréstimo, de repente, para um clube menor, mas que você fosse ter mais oportunidades de jogar, de que maneira você veria essa possibilidade? Cara, como eu falei, Deus abriu a porta aqui para mim e só ele pode fechar. Então, graças a Deus, eu venho fazendo um bom trabalho e ninguém falou nada de empréstimo. E se eu tivesse possibilidade de ir, se fosse o melhor para mim, eu ia conversar com a minha esposa, orar para ver o que Deus queria, porque eu entreguei meu sonho, a minha vida na mão de Deus. Então, é ele que decide. Se ele falar para eu ir para um time menor, eu vou fazer o mesmo trabalho lá, não vou resmungar, porque eu já passei para um time menor, sei como é difícil. e eu estou aqui num time grande, como o Santos, que é uma vitrine enorme, um dos quatro maiores do Brasil, o maior, se for botar assim na, porque tem um Pelé, é o Rei. Então, eu estou muito feliz, um time grande que paga em dia, um time que está sempre disputando o título. Então, eu estou muito feliz aqui, eu não penso nessas possibilidades, porque eu já tive a oportunidade de ser emprestado, esse ano ainda, e eu deixei na mão de Deus, Deus no que que eu fosse. Então, eu estou aqui, estou à disposição. Qual foi o time que você fez? Foi o Real Madrid, B.